Vamos lá, como estudar durante uma viagem? Outra dúvida que muitas pessoas me enviam. Como estudar durante uma viagem? Você que vai viajar, puta, eu estou estudando para uma prova, eu estou me preparando, agora recentemente uma aluna vai, uma aluna agora vai mudar, vai estudar para uma prova, e ela falou justamente sobre isso. Ela falou, professor, eu tenho uma viagem para fazer, eu quero continuar estudando. E aí a gente se adapta. As dicas que eu vou passar aqui para você vão ajudar bastante. Primeira coisa, preciso estudar mesmo? Se você não precisa, não estude. Mas se você não tem tempo, precisa estudar, é o que você tem que fazer? Então, beleza. Essa é a primeira pergunta básica. Precisa estudar mesmo? Fundamental. Se não precisa estudar, não estude. Segunda coisa, defina a sua estratégia de estudo para viagem com menos tempo. Não dá para você achar o seguinte, que na sua viagem você vai cumprir os mesmos horários que você definiu antes. Uma coisa que eu já atendi várias pessoas, eu já falei com vários alunos. Eu sei, raramente eu vi alguém que conseguiu estudar numa viagem. Chegou para mim e falou assim, professor, não, eu vou viajar, mas eu vou cumprir a estratégia. Eu falava, olha, muda, cara, põe menos. Não vai dar certo. Chegava depois e falava, pô, professor, você falou para mim realmente, eu devia ter feito menos. Então, cara, faça menos. Quantas horas você estuda por dia? Ah, eu estudo três. Coloca uma. Por quê? Porque é melhor uma do que nada. Entendeu? Coloca uma. Coloca lá uma hora por dia. É mais fácil, é mais tranquilo de você conseguir. Você vai ter um jeito. Então, define a sua estratégia de estudo de acordo com você aproveitar a sua viagem que você vai ter que fazer. Lembre-se, quando você está viajando, quando você sai de casa, você está num ambiente diferenciado. Não dá para você achar que vai fazer a mesma coisa de quando você estava em casa. Então, você tem que ter isso muito claro. Então, já defina isso aí certo. Sua estratégia de estudo com menos tempo. Outra coisa, aproveite mais para praticar ou para ler. Por quê? Porque envolve menos tempo. Não tem menos tempo. Então, se você... Ah, eu vou assistir uma aula na viagem. É um pouco mais complicado. E você pode acabar naquela de... Ah, eu ponho a aula enquanto eu estou fazendo as coisas. Não, esquece. Isso não funciona. Tá? Então, prefira praticar. Leve apostilas com bastante exercícios. Leve aplicativos de questões para fazer. Mas fazer direito. Não é lá sentado na praia respondendo questões e pensando no camarão que vai comer no almoço. Não é isso. É para você fazer as questões de verdade. Então, leve questões para responder. Se você está na faculdade, vai fazer uma viagem e quer continuar estudando, leve livros para ler. Porque é mais fácil, é mais tranquilo. Você lê no avião, você lê em qualquer lugar. Você consegue ter um desempenho melhor. Entendeu? Escolha horários onde consegue ter foco livre de distrações. Cara, se, por exemplo, às vezes você na sua casa estuda... Ah, eu consegui estudar... Eu consigo estudar em casa de manhã. Talvez nas férias você não consiga. Escolha o momento que está todo mundo mais tranquilo. Teve uma aluna que fez isso. Ela falou, olha, professor, o que eu fiz nas minhas viagens? O pessoal dormia tarde e eles acordavam tarde. Eu acordava mais cedo, conseguia estudar rapidinho ali uma hora, estava livre e acabou. Entendeu? Então, você escolhe o horário da viagem que você vai estar mais tranquilo para poder estudar. Então, escolhe esse horário que você tenha foco. E aí, você deixa menos horas. O que você fizer... Ah, por exemplo, você deixou uma hora de estudo. Ah, eu fiz aquela uma hora. O que vier depois é lucro. Entendeu? O que vier depois é lucro. Mas, pelo menos, aquela primeira hora você cumpriu, deixou certinho. E, por último, aproveite para revisar. Eu sempre falo para o pessoal, viagem, tem que viajar, vamos revisar. Vamos dar uma olhadinha em tudo, tudo que já estudou. Porque é mais tranquilo a revisão. A revisão é só para fortalecer na sua memória. Não é um aprendizado novo. Então, fica mais tranquilo para você no processo de estudo, de aprendizado. Então, aproveite quando você estiver na sua viagem para fazer uma revisão. Para poder pegar tudo, para poder ver aquilo que você já reviu, você já viu anteriormente de forma teórica. Vai facilitar. Ler conceitos que você já tem mais domínios, no caso de faculdade. É muito mais simples o processo de revisão quando você está numa viagem. Porque ali você tem a atenção bem mais complicada de você ter. nos estudos. Beleza? É o seguinte. Clique em gostei. Você está aqui agora. Já compartilha. E coloca nos comentários. O que você vai fazer para estudar nas viagens? O que você vai fazer para estudar nas viagens? Se quem for viajar, coloca aqui no chat ao vivo. Quem está ao vivo aqui comigo. Se você está vendo a gravação, caiu nesse vídeo. Coloca aqui o que você vai fazer para estudar na sua viagem. Beleza? Lembrando que, se você quiser, passo a passo, aprender a se organizar para estudar, ter uma mente organizada para ter disciplina, foco, motivação, e organizar muito bem seus horários para estudar, acesse o meu curso Método 5. Método 5 vai ajudar você a estudar do jeito certo. É o meu curso. O curso Método 5 não tem em outro lugar. Meus conteúdos do YouTube não têm nada a ver com o Método 5. É outra parada. É bem diferente. Então, acesse o link aqui embaixo, acesse método5.com.